A 9 é nova, hein? Pegada é diferente! Acervo News.net Playboyzinho de faculdade é assim que leva a vida Sou eu putão das tops e o primeiro da pista Meu camarão é conversível, solta o bicho papão E pulo um isque nelas pras minas ralarem no chão Playboyzinho de faculdade é assim que leva a vida Sou eu putão das tops e o primeiro da pista Meu camarão é conversível, solta o bicho papão E pulo um isque nelas pras minas ralarem no chão Rala, rala, raladinha, rala, rala, raladinha E pulo um isque nelas pras minas pederalinha Rala, rala, raladinha, rala, rala, raladinha Empurra, 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 vai Empurra o isque nelas pras minas pederalinha Rala, 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 raladinha, rala, 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 raladinha E pulo um isque nelas pras minas pederalinha As mina piram na nave do patrão A nave é nova, pegada diferente Playboyzinho de faculdade é assim que leva a vida Sou eu, botão das tops e o primeiro da pista Meu camarão é conversível, solta o bicho papão Empurra o isque nelas pras minas ralarem no chão Playboyzinho de faculdade é assim que leva a vida Sou eu, botão das tops e o primeiro da pista Meu camarão é conversível, solta o bicho papão É só empurrar que elas piram, hein Rala, rala, raladinha Empurra o isque nelas pras minas pederalinha Rala, rala, raladinha Empurra o isque nelas pras minas pederalinha Oh, rala, oh, raladinha Oh, raladinha Empurra o isque nelas pras minas pederalinha Rala, rala, raladinha Rala, rala, raladinha Oh, 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 oh A nave é nova, é pegada diferente Sou eu, me doleva Rala, rala, raladinha